Na psicografia de Francisco Cândido Xavier Caridade, Alimento do Corpo e da Alma Pelo Espírito de Bezerra de Menezes Quanto mais Abençoais sempre as vossas dificuldades e não as lastimeis considerando que Deus nos concede sempre o melhor e o melhor tem desobtido constantemente com a possibilidade de seres mais úteis Quanto mais auxiliar-des os outros mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta Quanto mais tolerar-des os contratempos do mundo mais amparados sereis nas emergências da vida em que permaneceis buscando paz e progresso elevação e luz Quanto mais liberdade concederdes aos vossos entes amados permitindo que eles vivam a existência que escolheram mais livres estareis para obedecer a Jesus construindo a vossa própria felicidade Quanto mais compreender-des os que vos partilham os caminhos humanos mais respeitados vos encontrareis De vez que Quanto mais do-ardes do que sois em benefício alheio mais ampla cobertura de amparo do Senhor assegurará a tranquilidade em vossos passos Continuemos buscando Jesus em todos os irmãos da terra mais especialmente naqueles que sofrem problemas e dificuldades maiores que os nossos obstáculos socorrendo e servindo e sempre mais felizes nos encontraremos sobre as bênçãos dele nosso Mestre e Senhor Bezerra de Menezes thethird o 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 Legenda Adriana Zanotto